É você a coisa mais linda, amiga assim nunca viu De acordo com todo carinho, é minha companheira que eu conheci Você é tudo pra mim, começo, meio, enfim O mundo eu quero gritar, e pra sempre, sempre, sempre Eu vou te amar, eu vou te amar, mamãe Mamãe, mamãe, você é a minha razão De cantar, de sonhar, é a dor do meu coração Eu vou ser só de você, e nunca eu vou te esquecer Mamãe, 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 eu amo você É quando eu mais precisar, com você que eu posso contar É você que vai me ensinar, os caminhos que eu devo tomar Você é tudo pra mim, começo, meio, enfim O mundo eu quero gritar, e pra sempre, sempre, sempre Eu vou te amar, eu vou te amar, mamãe Mamãe, mamãe, você é a minha razão De cantar, de sonhar, é a dona do meu coração Eu vou ser só de você, e nunca eu vou te esquecer Mamãe, 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 eu amo você Mamãe, 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 eu amo você Mamãe, 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 eu amo você Parabéns, mamãe, 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 você é a minha razão De cantar, de sonhar, é a dona do meu coração Eu vou ser só de você, e nunca eu vou te esquecer Mamãe, 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 eu amo você Parabéns, mamãe Mamãe, 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 eu amo você Mamãe, 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 eu amo você Essa foi a nossa homenagem a todas as mamãe